Se um dia um anjo declarou Que tu eras cheia de Deus Agora penso quem sou eu Para não te dizer também Cheia de graça, ó mãe Cheia de graça, ó mãe A gracia há dar Se a palavra ensinou Que todos vão te concordar E as gerações te proclamar Agora eu também direi Tu és bendita Ó mãe, tu és bendita Ó mãe, bem-aventurada Surgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça Uma coroa Não há com o que se comparar Perfeito é quem te criou Se o Criador te coroou Te coroamos Ó mãe, te coroamos Ó mãe, te coroamos Ó mãe, nossa rainha Te coroamos Ó mãe, te coroamos Ó mãe, te coroamos Ó mãe, nossa rainha Ó mãe, nossa rainha Se inscreva no canal Te coroamos, oh Mãe, te coroamos Oh Mãe, te coroamos, oh Mãe, nossa rainha Te coroamos, oh Mãe, nossa rainha Te coroamos, oh Mãe, te coroamos Oh Mãe, te coroamos, oh Mãe, nossa rainha Oh Mãe, nossa rainha Reunidos aqui Num cenáculo de amor Pedimos forças Pelas mãos de Maria Ela conhece bem Todos seus queridos filhos E não deixará faltar Para nós Seu auxílio Vinde Espírito Santo Vinde Vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amatíssima Esposa Vinde Espírito Santo Vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amatíssima Esposa 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 Vinde Espírito Santo, vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo, vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa 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 Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, definei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. 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 Dá-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dá-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Sobre esse manto do azul do céu, Guardai-nos sempre no amor de Deus. Sobre esse manto do azul do céu, Guardai-nos sempre no amor de Deus. Dá-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dá-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Eu me consagro ao Vosso Amor, Ó Mãe querida do Salvador. Eu me consagro ao Vosso Amor, Ó Mãe querida do Salvador. Dá-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dá-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dá-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Legenda Adriana Zanotto